O prefeito de Belo Horizonte anunciou hoje uma parceria público-privada para a construção e ampliação de postos de saúde na capital. Nesse próximo sábado nós vamos publicar o edital de uma nova PPP da saúde, cujo objetivo é substituir 60 das atuais instalações de centro de saúde da cidade, dos 147 que nós temos, e ampliar mais 17. Então é uma PPP que estamos estudando já há dois, três anos, algo bastante complexo e que funcionará nos mesmos moldes da PPP da educação, das escolas infantis. Será um grande avanço na infraestrutura da saúde em Belo Horizonte com mais conforto para os usuários e para os trabalhadores.